O plenário do Senado aprovou um projeto de lei que pode mudar a vida de muitas mulheres vítimas de violência doméstica e em situação de vulnerabilidade social e econômica. O projeto prevê o pagamento de um auxílio-aluguel por até seis meses para que elas possam refazer a vida em um ambiente mais saudável. A proposta foi aprovada por votação simbólica sem manifestações contrárias. O auxílio-aluguel deverá ser pago pelos estados, municípios ou distrito federal com os recursos destinados à assistência social. Já a decisão de pagar o aluguel deve partir do juiz responsável pelo caso de violência doméstica. O prazo máximo de seis meses de duração para o auxílio-aluguel demonstra sua natureza temporária e diminui seu impacto financeiro orçamentário. Para se ter uma ideia, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública estimou que cerca de 18,5 milhões de mulheres foram vítimas de violência no Brasil só em 2022. Em média, as mulheres vítimas de violência foram agredidas quatro vezes ao longo do ano passado. Entre as divorciadas, a média foi de nove agressões em 2022. Esses números mostram quanto nossas leis precisam ser mais duras e efetivas no combate à violência contra a mulher. Dados realmente lamentáveis. Então, vamos lá.